olha aqui meu amigo, chegou já viu femezinha maria bonita italia meu amigo aqui, depois fazer uma placa desenrolada para botar na outra meu amigo Edson vamos ver se vai dar certo essa cruz aí só fez ver a femezinha se animou mais é nada é bonita de pena bonito demais canaracinho rapaz rapaz é lindo, lindo, lindo é rapaziada, a gente roda aqui só pega já estamos aqui no outro ponto já chegamos de Porto de Pedras infelizmente a feme se foi né galera deixei lá com o nosso parceiro Alan gravei até os canais dele belga aí vou até deixar aí também no vídeo aí beleza, então acompanha agora estou indo para Matriz novamente já saí de uma van que chegou de Porto Calvo estou indo em direção Matriz agora esperando aqui para pegar, beleza só bora, nova contratação está chegando papai é nóis ai rapaziada, estamos por cá esperando agora né bem ali ó ali é a reserva tá entendendo? vai passar um solto ali esse bito e tudo mais estamos por cá esperando passar o travão é isso né bora ficar aqui na espera olha aqui assim ó mil general aí é pegada olha pegada nas talas a rixa é grande tá viu a menina não gosta de anão só mostra uma da outra a rixa em traju é naquele jeito é rixa em trismão chegou né rapaziada nova contratação aí a mil tá de volta no balão do pai já chegou como já hoje mesmo já finalizei a plaquinha dela para colocar na gaiola foi lisa, simples nem mais isso logo mais eu vou estar fazendo a plaquinha com o nosso mano Lelo Pet beleza fazer uma com o nosso parceiro Lelo aí debochada eu faço placa rapaziada tudo mais vocês estão se perguntando você não faz placa para que eu vou fazer com os outros agora porque é assim galera Lelo Pet usa um material diferente né o dele é corte a laser ou é a minha já não é tá entendendo? eu quero uma placa diferenciada cara uma de corte a laser que eu nunca tive por enquanto vai ficar essa no momento por uns dias mas logo mais eu vou estar fazendo com o nosso parceiro Lelo aí ver como é o trabalho do nosso amigo aí também que é tal padrão aí trabalho show também homem nas placas chegou frio infelizmente rapaz ela tá cantando assim muito mas demorou para começar a abrir canto aqui demorou demorou e muito logo cedo eu já botei para dar umas cantadas com a dos parceiros com a do parceiro Marcos depois botei com a do parceiro Jard e tá mas tarde né depois que eu terminei com a dos caras botei lá meus cantinhos mas tá meia mole ainda é isso aí a placa como tá acho que ela tá espelhando parecendo um espelho isso aí rapaz já deixa o seu like aí essa nova contratação um bom filho a casa torna né mil de volta no meu balão e é isso tá vendo aí ó ah vai ver Mário mexendo na cor do telefone aqui dá umas paradas agora tá vendo ó tá cantando quanto fé rapaz começou de volta tá do mesmo jeito foi fogosa voltou fria meu cara não tinha tempo na galera isso aí logo cedo o cara trabalhava 5 horas da manhã começa só chega em casa 11 horas mas não tem muito tempo não pra andar não e é isso aí vou finalizar o vídeo com vocês aqui beleza foi só pra mostrar ela aí tá de volta no balão do pai é nóis tamo junto deixe seu like aquilo abraço tá vendo aí rapaz tá frio esse beat cantando quando quer cantou cantou agora parou